Olha a altura, cara! Listeira! Tá da altura das pedras. Ó! Agora vem o de trás. Peraí, vem o de trás da rua, vai! Préstimo! Uhul! Já tá molhado mesmo agora. Tem que entrar bem na cadeira. E essa já era. Vai vir uma lava em alta. Deixa eu ver. Ó!